Eu voltei e agora é pra ficar Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje nós vamos falar de quê? DIY, customização e patches! Vem comigo! Bom meus amores, tô de volta e agora é pra ficar, mas queria pedir desculpa primeiramente pra vocês esse tempo que eu fiquei fora. Quem me segue nas redes sociais, eu vou deixar elas aqui na telinha, sabe o porquê que eu fiquei fora, então se você não sabe amiga, me segue lá nas redes sociais que por lá eu conto tudo, tá? Mas agora eu tô de volta e vamos começar falando de customização. Sabe aquela jaqueta velha amiga que tu tem guardada lá no armário? Ela mesmo, aquela que já tá indo pro saco da doação? Corre lá, pega ela, vai que eu espero. Pegou? Agora, se prepara porque você vai aprender um jeito fácil e rápido de aplicar patches e deixar aquela sua jaqueta caidinha, sabe? Aquela bem, bem, bem velha. De um jeito incrível. E como uma imagem vale mais do que mil palavras, é tão fácil, tão fácil que eu não precisei nem narrar o vídeo. É só você olhar que vai ser muito fácil de você aprender a aplicar os patches na sua jaqueta. Bom, essa jaqueta aqui, na verdade, na verdade, eu peguei ela num bazar, minha avó, ela tem um bazar, tudo. Aí eu vi essa jaqueta e falei, vó, eu quero, me dá! Fiz a pidona e aí minha avó falou assim, fia, se servir, leva. E aí serviu certinho em mim, e aí eu comprei esses patches e eu comprei numa lojinha lá da 25, eu não lembro agora o nome, mas se eu achar eu deixo aqui pra vocês. Foi super baratinho, com 20 reais eu consegui comprar bastante, tá? E aí eu apenas apliquei, que é desse jeitinho que vocês vão ver agora. Roda aí! Viram, amores? É super fácil e olha como ficou. Eu coloquei alguns aqui atrás, ó, alguns aqui do lado. Coloquei pizza, coca-cola, girl gang, uma estrela. E aqui atrás eu coloquei um T com uma coroa, já que meu nome começa com um T. Sério, essas jaquetas com patches estão super em altos, mas estão muito caras. Eu vou deixar aqui pra vocês, e no post do blog, mais ou menos o valor de quanto custa uma jaqueta com patches, pra vocês verem que como é muito fácil você pegar essa que você já tem na sua casa, que você não usa, e apenas customizar. E aí, amores, gostaram da dica? Então se vocês gostaram, não esqueça de... Deixa o seu like aqui embaixo, amiga, vai? Me ajuda a divulgar esse vídeo? Se você também não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e vem fazer parte dessa família, tá bom? Então é isso, meus amores. Compartilha esse vídeo com as suas amigas que estão procurando uma dica de como aplicar os patches e de customização. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos de customização aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês, combinado? Então é isso. Não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais, que por lá eu dou spoiler dos vídeos, e conto quando acontece algum problema também. Acho que é isso. Esqueci o que eu ia falar. Ah, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Que saudade, que saudade que eu tava de vocês. Saudade, que saudade que eu tava de vocês. Gente, me amei. A minha essa make, a minha essa jaqueta, a minha escolar. Opa, você já caiu. Bora fotografar agora. Foi!